Olhos atentos, curiosidades a mil. Estes alunos estão pela primeira vez em um museu. E começaram bem, né? Este é o Museu da Pré-História Casa Dom Aquino. Aqui, o acervo revela a evolução da vida no planeta até o homem moderno. A grande descoberta nesse passeio ao passado da nossa história é o Picnomenossauros nevesi. Um dinossauro que viveu aqui pertinho de nós, na Chapada dos Guimarães. A espécie era carnívoro e pesava quase duas toneladas, com cerca de nove metros de comprimento. A réplica já impressiona. A exposição permanente ganhou elementos modernos. A Semana Nacional do Museu acontece em comemoração ao Dia Internacional do Museu, que é dia 18 de maio. Nesta 14ª edição, com o tema Museus e Paisagens Culturais, cerca de 1.300 instituições culturais realizam exposições simultaneamente. 17 delas em Mato Grosso. O museu segue essa proposta de atendimento, atendimento à família, a pessoas que querem curiosidade, conhecer um pouco da Pré-História, a turistas, principalmente muitas escolas. Para a professora de Arte Sueli Munchel, a experiência adquirida nas aulas de campo é essencial para despertar nos alunos o desejo de fazer novas descobertas. Nossa, eles gostam muito. E essa é uma aula extra classe, então é uma coisa diferente. Descobertas importantes que os alunos vão levar para o resto da vida. A gente estava estudando sobre a Pré-História, as ferramentas, e ver elas pessoalmente é bem legal. A programação segue extensa nos museus de Cuiabá. O Museu de Arte Sacra, por exemplo, traz pela primeira vez a exposição de dois retábulos, que são partes de um altar católico, com estilos barrocos do século XVIII e neoclássico do século XIX, retirados da antiga Catedral de Cuiabá, demolida e reconstruída no mesmo local. Os detalhes e o sincretismo religioso das peças impressionam. Essa sala é aberta para que a população possa conhecer um pouco da história, da memória desses retábulos, da antiga Catedral também que foi demolida, e o processo, como foi o processo para levantar essas peças. No Museu de História de Mato Grosso, os visitantes podem conferir o acervo permanente de móveis, objetos decorativos e fotografias pertencentes aos antigos governantes. As mobílias mostram estilos e os costumes centenários. No museu, os visitantes também poderão apreciar as artes regionais. Os museus estão abertos de terça a domingo a toda a população. Vale a pena a visita. São equipamentos que estão se aprimorando pouco a pouco. A cada mês, novas exposições são realizadas. Os investimentos vêm sendo ampliados nesses equipamentos. Eles fazem parte de uma rede que inclui ainda o Cine Teatro Cuiabá, a Galeria Lava Pés, futuramente o grande hotel onde funcionava a secretaria como um centro da economia criativa, a própria Biblioteca Estervo de Mendonça ali no anexo da Casa Barão. A ideia é criar uma rede interrelacionando todos esses equipamentos e que eles possam se consolidar no curto prazo, muito em breve, como uma opção real de lazer para a população. E aí Obrigado.